Essa samambaia tem quase 25 anos nesse vaso aqui. Essa samambaia? É, tem quase 25 anos nesse vaso. E não cresceu? É? Não cresceu? Expandiu assim, ó. Ela era uma mudinha de uma folha. Olha o tamanho disso aí. Lindo. Maravilhosa. A senhora pôs ela como era mudinha ainda, quando era pequenininha. Era, mudinha. Mas não no mesmo vaso, a senhora trocou, né? Esse é o outro vaso. E não cresceu. Não cresceu, né? Não. Ficou só nisso. Mas como que pode? Geralmente a samambaia cresce. É o tamanho dela. Ela não cresce, ela só faz isso aqui. Ela só se abre. É. Então é uma samambaia anã. É, linda, né? A senhora ganhou ou a senhora comprou? Não, isso aí eu trouxe da casa da Elidine, da mulher do meu sobrinho. Ah, a senhora trouxe de outro lugar. É. Eu trouxe uma muda do vaso dela. Ela crescia pendurada ou a senhora... Ela estava pendurada, mas ela não crescia para cima. Ela abre assim só. Ela vai descendo. Abre dos lados. Como é que pode? Até o gato está olhando. Ai, que lindo. O gato procurando. O gato averiguando. Milk? Milk? Aqui, Milk, ó. Ele está averiguando. Oh, Milk, que lindo. Mas essa samambaia é estranha, porque 25 anos não cresceu, ela só abriu de lado, né? Olha como ela abriu de lado, ó. É. Pode ver que ela dá um cacho na ponta, olha que coisa linda. É, ela tem cacho. Ela é uma samambaia diferente. Olha aqui, ó. Olha os cachos dela. Samambaia com cacho. Olha. Que, que... Eu não sei o nome dessa samambaia. Ela deve ter um nome, mas eu não sei. Nem eu, mas é muito bonita. É bonita, né? Samambaia de 25 anos. Essa eu cuido dela. Eu falei, um dia eu falei assim para a Ana. Essa samambaia... O dia que eu morrer, essa samambaia vai morrer comigo. Porque eu amo essa samambaia. Ela está... Ela está viva porque eu estou dando vida para ela. Não repete, nem bem. Eu falei para a Ana um dia. Essa samambaia salta viva porque eu estou viva. O dia que eu for, ela vai também murchar. Será? É verdade. Você sabia que quando a gente se apega com uma planta, quando o dono morre, a planta também murcha? É verdade. Olha que coisa linda. Porque eu dou carinho para ela. Eu venho aqui, eu converso com ela, eu dou água para ela. Aí no dia de frio, eu recolho para dentro de casa. Acredita? Acredito. É muito linda, né? Linda demais. É muito linda. Essa samambaia de 25 anos. Se ela tivesse pendurada, ela teria mais espaço para ela. Mas é muito pesada para pendurar. Também. 25 anos de idade é a idade de uma pessoa. 25 anos nesse vasinho aí. Nesse vasinho. Nesse. . . .